Bem, pessoal, algumas cidades da região metropolitana de Minas Gerais recomendaram retorno às máscaras. Eu vou explicar para vocês a polêmica disso, né? Lá não parece ter dado muito certo e explicar alguns desdobramentos. O que acontece? Várias cidades e estados do país voltaram a divulgar casos positivos de covid, porque teve um aumento muito grande, né? Eu já tinha falado para vocês que a gente está vivendo uma onda, foi muito forte aqui no sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, né? As farmácias mostraram um aumento muito grande, os hospitais privados mostraram um aumento muito grande, inclusive de internação, internação da UTI. O boletim InfoGripe, que é organizado e publicado pela Fiocruz, também mostrou esse aumento de internação, mas ficou muito local regional, né? Só que isso começou a passar para os outros estados, né? E vários estados voltaram a fazer um boletim de casos positivos, que a gente já não via há muito tempo. Minas Gerais, por exemplo, mostrou um aumento no mês de outubro de mais de 30%, e chamou a atenção de todo mundo. Isso é o que caracteriza uma nova onda, né? Por outro lado, né? Vários políticos fizeram, tudo bem, estou aumentando o número de casos, o que é que eu vou fazer? E recomendaram o retorno às máscaras. Gerou uma grande polêmica. Realmente, no mundo inteiro, a gente não vê mais países recomendando, né? Um outro caso muito pontual de cidades mandarem retorno à máscara para todo mundo. O que a gente vê é uma recomendação muito específica para grupos de risco, quando tem o aumento de número de casos, que é o cenário que a gente está vivendo. Essas cidades, elas tentaram, mas realmente não foi para frente. Pouca gente da população voltou a utilizar máscara, e até porque isso não repercutiu no Ministério da Saúde, não teve muita repercussão na mídia nacional. Realmente, acredito que é uma medida exagerada o uso de máscara para toda a população, porque não está aumentando tanta morte, né? Muita gente vacinada, muita gente pegou o Covid, vacinada que eu digo, pode não estar completa a vacina, mas tomou as outras duas, né? Essa variante não causa muita mortalidade. A grande atenção que a gente tem que dar é retorno à população, tomar as doses de reforço, em especial ao bivalente, e retorno à máscara no grupo de risco, em especial ao local de aglomeração. Acho que são essas duas medidas mais clássicas e mais básicas. Acho que qualquer medida acima disso, retorno à máscara de toda a população, não terá muito impacto, não terá muita repercussão. Acredito que em breve essas cidades vão retirar nessas medidas, porque realmente foi aquela medida que foi falada, mas na prática não repercutiu tão grande, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Belo Horizonte aumentou o caso, região metropolitana, Minas Gerais, e aí acabou tendo essas consequências. Qualquer novidade, eu falo pra vocês.